Oi! Oh! Let's go! Se inscreve! Vai ser só eu, sozinho mesmo. Vou tentar construir a mansão voadora, começando dessa montanha aqui. E vou chegar, pelo menos, até perto dessa água aqui, pra tentar pular dentro da água lá de cima, ó. Beleza? Vamos ver no que dá. Não sei se ela vai ser muito larga assim, mas vai ser comprida, entendeu? Galera, agradecer também ao Mano Lucas, do meu clã, Capoeira, lá. Que ele bugou algumas itens pra mim. Ele bugou um pouco de comida, pra comida ficar muito tempo lá sem descer. Também um pouco de madeira, como vocês podem ver aqui. Esses outros itens aqui eu peguei matando mesmo, menos esse aqui, ó. Ele bugou pra tentar me ajudar, né? Vamos lá, já que eu ia ter que ficar pegando muita madeira. Eu peguei muita madeira, que elas estão de 100, e depois ele bugou uma, que ficou lá em 980. Subi aqui na montanha pra começar a construir, galera. Deixa um like nesse vídeo, galera. Compartilha se vocês gostarem. Não sei se vai ficar muito bonito, mas vai ficar usual. Vai ficar alguma coisa, tipo, você olhar pra cima e falar Porra, que danço gigante lá. Quero fazer nessa intenção, entendeu? Vamos ver no que dá aqui. E deixa um like, porque vai ser boas horas construindo isso aqui, hein? Beleza, já tamo reto pra aqui, pra lagoa, né? Eu vou começar a craftar o primeiro item Pra saber onde vai começar a construção, né? Tô ligado que esse primeiro item aqui tem que ser um local que caiba os quatro apoios do alicerce, né? Tipo, agora vai conseguir, ó. Nessa parte aqui que fica meio que na diagonal, né? Vou começar aqui. Vai ter que ser bem no topo da montanha mesmo, galera. Essa parte aqui, ó. Vou começar aqui. Cadê a lagoa, né? Tá pra lá. Vai ser aqui, então, no matinho, galera. A primeira vai ser aqui no matinho. Vamos colocar. Isso. Colocamos. Não tá bugado, tá de boas aqui. E aqui, galera, vai ser o primeiro passo da nossa casa. Eu vou botar também aqui a escadinha já, pra ficar chave pra subir, né? Porque tem gente que não consegue pular. Vou botar aqui a escadinha. Coloquei. Agora dá pra subir de boas na casa já. Vou tirar essa árvore da frente, né? Que ela vai começar a atrapalhar. Vamos lá. Arranca a árvore. Agora tá liso até chegar lá na frente, né? Perto da lagoa. Eu vou começar a botar os alicerces aí, galera. Beleza, galera. Acabei de construir a primeira levada até chegar perto da lagoa aqui. Meu irmão, tá longe pra caramba. Vocês estão tendo noção aqui, ó. Pra eu voltar aqui vai ser uma longa caminhada. Até construindo, galera. Essa construção tá imensa mesmo. Tá tipo uma super passarela aqui. Que vem lá da montanha. Parece até uma coisa surreal, velho. Correndo aqui, ó. Tá longe pra caramba. Até chegar na lagoa, galera. Essa aqui foi a etapa da mansão, né? Da casa, essa aqui que vai ser a casa mesmo, flutuante. Isso aqui é só uma passarela pra chegar até a casa, galera. Já que a casa flutuante, ela não podia estar apoiada em nenhum outro local. Por isso que eu não comecei a construir a casa lá da ponte, entendeu? Eu deixei ela bem afastada. Pra deixar ela voando aqui em cima. De preferência quase sobre a lagoa, né? Pra depois pular na lagoa e ver se morre. Eu acho que não morre não, que não tem muita física o jogo ainda, né? Você tira pelo pulo dele, que é bem assim, duro. Parecendo com as pernas duras, né? Agora eu vou tentar começar a botar as paredes aqui na casa, galera. Pra depois subir um andar dela, né? Eu vou tentar começar a botar as paredes aqui na casa. Agora eu acabei de botar todos os piquês, né? Todos esses castelos pra poder subir os muros, as paredes aqui da mansão. Vocês podem ver aqui pra fazer o segundo andar. E aqui, galera, esses espaços aqui eu escrevi um nome. Que quando terminar tudo, galera, eu vou descer lá. Vou olhar pra cima e vocês vão ver qual o nome que formou, beleza? Agora eu vou começar a botar, galera, paredes em todos esses piquês aqui. Vai demorar pra caramba. Eu tô exausto já só de colocar cada piquê desse. Mas vai valer a pena. Eu espero que vocês gostem e compartilhem o vídeo. E deixem um like, beleza? Eu vou começar a botar a parede agora, galera. Essa primeira aqui, ó, já vai ser uma parede com porta. Eu vou cortando muitas etapas, né? Essa primeira aqui já vai ser uma portinha, ó. A pessoa vai vir aqui pelo negócio e já vai entrar no local. O resto aqui tudo vai ser só parede. Vamos lá. Parede normal, né? Com janela. A pessoa vai vir aqui pelo negócio. A outra parte das paredes eu já coloquei aqui. Deixei essa portinha aqui pra tentar pular na lagoa no final. Quando terminar tudo, pra ver se ele morre. Tá bem alto aqui, galera. E vocês podem ver que o negócio já tá grande pra caramba, véi. Todas as entradas aqui que eu fiz, ó. Toda a entrada aqui do hall. Eu ainda vou fazer o segundo andar agora. Aqui a passarela gigante também até aqui, ó. Vocês terem noção, tá gigante esse negócio aqui. Tá enorme, enorme mesmo, galera. Longo, tá longo. O bagulho tá grande pra caramba. Vocês vão ver essa casa flutuante, galera. Lá de baixo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar outras partes aqui dentro da casa. Tem essa entrada aqui reta, né. É só reto aqui em janela mesmo. Tudo com janela, galera. Pra vocês poderem ver tudo. Dá pra ver até a base lá. A primeira base militar aqui da janela, velho. Vamos pra outra aqui. Pra mostrar pra vocês. Tem outra entrada aqui, ó. Com algumas outras entradas aqui que significam algumas palavras, galera. Vocês vão ver lá embaixo. Uma palavra, no caso, né. Quando você olhar pra cima, vai ver a palavra assim. Escrita. Vai ficar muito check. Não vai ficar tão, tão perfeito. Porque isso dá pra fazer em quadrado. Mas vai ficar muito legal, galera. Aqui, ó. Continuação. Tudo feito, galera. Agora eu vou subir uma escada lá no hall. Tá ligado? Uma escada lá no hall. E vou começar aqui a fazer o segundo andar. Pelo menos só o telhado, pelo menos, né, galera. Pra encerrar. Já tem muitas horas de vídeo aqui, galera. Muito tempo fazendo. Já passou várias noites. Eu vou tentar fazer um speedrun. Botar, acelerar ao máximo o vídeo. Cortar muita coisa ainda. Porque só acelerando não vai dar. Mesmo acelerando, ia ficar muito grande. É... Vamos lá. Vou começar agora a botar uma escada. Escolhi onde vai ser a escada aqui. Fiz a escada. Vamos equipar ela aqui. Vamos lá. Vamos ver onde a gente vai colocar aqui, né. Qual a etapa. Acho que essa aqui já tá boa, galera. Colocar nesse andar aqui, ó. Só vem aqui e sobe. E vou começar, galera, a colocar aqui agora o segundo andar. Fazer a laje, né. Vamos bater a laje, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, quando vocês puderam ver Caiu o jogo, né Eu não sei como eu vou conseguir fazer essa casa novamente Eu acho que vou tentar outra vez Mas eu vou postar esse vídeo só pra vocês verem Que eu tava até tentando, né Porque eu passei várias horas aqui Construindo, peguei muita madeira Pra poder fazer isso Até o Lucas, o grupo do clã Me ajudou a pegar a madeira, né Bugou a madeira pra mim Pra poder ficar com muita madeira construindo ali Mas foi uma boa hora, galera Eu vou postar ali mesmo assim Pra vocês verem que o jogo ainda não tá muito apto Pra poder fazer grandes construções longas Porque se for junto com outras pessoas Buga Se for sozinho como foi eu também Passa muito tempo lá Buga também O servidor fecha sozinho Do nada O jogo cracha Mesmo estando rodando liso Sem trava nenhum, entendeu Assim que eu tava fazendo a laje, galera O jogo simplesmente crachou É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou deixa eu gostar aqui embaixo Não deu pra descer lá embaixo Mostrar pra vocês como ficaria A casa, né Escrito assim, like Eu vou ver se eu vou postar isso aqui ainda Vamos ver no que dá, velho Tô muito chateado Mas é assim, né É a vida O jogo tá em alfa mesmo É assim que é Um beijo, galera Um queijo Fica com Deus E falou Pepe I could be learning You could be learning To see what's behind the closed doors But I'll promise you later Oh, I'll always be your I'll promise you later Oh, I'll always be your I'll always be yours I'll always be yours I'll always be your